Contabilidade na TV, apoio educacional, sistema Fenacom, Sescap e Sescom, SCI Sistemas Contábeis, OMIE, URP, parceiro do contador, Sescom São Paulo. Temas em destaque no ramo contábil e empresarial nos últimos anos, o E-Social e o FD Reinfe foram assuntos abordados no 12º Encontro das Empresas de Serviços Contábeis e de Assessoramento do Noroeste Paulista. O evento foi organizado pelo Sescom São Paulo, na cidade de Araçatuba. A discussão sobre os impactos da junção das novas obrigatoriedades e seus reflexos na rotina das empresas foi ministrada por Samuel Kruger, Auditor Fiscal da Receita Federal e Supervisor do E-Social e da EFD Reinfe. O E-Social, na verdade, se constitui de informações de cunho trabalhista. Nós temos lá o registro trabalhador, a folha de pagamento e as obrigações tributárias decorrentes, que é o caso do Imposto de Renda, Contribuição Previdenciária. A EFD Reinfe, na verdade, são as informações que hoje constam na DIF e na GFIP que não fazem parte do E-Social. É todo o resto. E na EFD Reinfe nós temos também a CPRB que está vindo da EFD Contribuições. O painelista aproveitou a oportunidade para explicar como as informações sobre o FGTS serão repassadas com o E-Social. A Caixa também, da mesma forma, o contribuinte após informar E-Social tem informações de FGTS que também precisam ser recolhidas. Da mesma forma que na Receita Federal a Caixa vai utilizar as informações prestadas através do E-Social e vai gerar as guias de recolhimento de FGTS lá no ambiente Caixa. Especialista sobre as novidades do SPED, Kruger esclareceu pontos sobre a DCTF Web, novidade que entrou na rotina das empresas do Grupo 1 em julho, substituindo a GFIP. A DCTF Web, na verdade, é o coroamento dessas duas na questão tributária. É, na verdade, a constituição do crédito ou do débito tributário e a possibilidade do contribuinte fazer a geração da guia para recolhimento. Não há possibilidade do contribuinte gerar uma guia sem que haja DCTF, ou melhor, sem que tenha passado pelo E-Social e pela EFD Reinfe. Então, passa pelo E-Social, transmite as informações, transmite lá da EFD Reinfe também. Depois, dentro do ambiente DCTF Web, ele faz a declaração, né, que os valores ele não edita, os valores do débito tributário não edita. Isso já vem das declarações, das escriturações, né, E-Social mais EFD Reinfe, tá? E gera a guia para recolhimento. Por fim, Kruger destacou as principais divergências no processo de adaptação e fez sugestões sobre como os contribuintes devem proceder para evitarem eventuais transtornos nos processos. As empresas, elas estão tendo alguma dificuldade, né, com alguns eventos não periódicos. Por algum motivo, algumas admissões ou alguns cadastramentos iniciais, elas não estão obtendo êxito, né? Estamos atuando junto com eles, nós temos um canal, né, de Fale Conosco, né, diretamente para resolver algumas questões, que algumas questões nós estamos resolvendo, assim, rapidamente. Mas algumas questões, inclusive, não dependem de nós, dependem dos próprios contribuintes. Por isso, eu sempre oriento que as empresas, elas façam essas informações ou se antecipem, né, para que os problemas não vejam, não venham, assim, em última hora, né, e que impossibilitem a empresa de cumprir sua obrigação. Presidente do Sescom São Paulo, Márcio Shimomoto fez coro às sugestões de Kruger, destacando a sobrecarga de suporte esperada pelas empresas de TI para novembro. E a recomendação dele, que não deixe para a última hora, mesmo que tenha tornado a primeira e a segunda fase opcional, entregando tudo na terceira fase, a recomendação dele, a recomendação nossa do Sescom São Paulo, cumpram as fases como se elas ainda fossem obrigatórias, porque no mês de novembro nós teremos várias obrigações, décimo terceiro, férias coletivas, fechamento das obrigações anuais, e nós sabemos que as empresas de suporte no mês de novembro é a época que eles têm mais suporte. Os encontros regionais do Sescom São Paulo têm como objetivo levar para o interior paulista informações atuais de temas relevantes ao segmento contábil. Além dos três encontros programados para 2018, de 12 a 14 de setembro, o Sescom São Paulo vai realizar, em Campos do Jordão, o 26º EESCOM, maior evento do segmento empreendedor de serviços do Estado de São Paulo. O EESCOM, encontro das empresas de serviços do Sescom São Paulo, é realizado a cada dois anos e terá como tema os desafios da transformação. Informe-se e participe!